peças dos três times esses três times que para muitos tem os melhores times e os melhores elencos do futebol brasileiro para que a gente pudesse encaixar numa imagem só a gente foi pegando os titulares tem opções do banco, é que se vocês quiserem muito falar tem que entrar isso, tem que entrar aquele outro a gente tenta negociar aqui até na boca, não na imagem na boca, para tentar encaixar algum cara que tenha ficado fora e já aviso, como ainda não entrou em campo ou como ainda não entraram em campo Diego Costa, Kennedy Andréas, que hoje o Fred confirmou que já assinou o contrato lá e que deve chegar amanhã, Fred Caldeira, nosso correspondente lá na Europa, que deve chegar amanhã pela manhã no Rio de Janeiro mudou, mudou deixa eu ver, está aqui na nossa comunicação interna ele chega, deve embarcar, ele embarca amanhã e chega no Rio de Janeiro no sábado, informação do Fred Caldeira agora, não muda não muda a cotação do dólar, mas o contrato já está aquele documento é, ele mandou ele mandou já com o programa em andamento ele atualizou, né? Obrigado vamos lá então, começando aqui no goleiro acho que essa aqui é uma posição fácil e olha, vocês vão determinar muito de como vai jogar como vai jogar esse time, tá? dos três elencos e dos três times já classificados nas semifinais da Libertadores se vão determinar se o time é mais ofensivo ou menos ofensivo, vai ficar muito na escolha de vocês aqui ao longo do jogo formiga, goleiro goleiro é mais fácil, né? não, goleiro aí é mole o Everton, o chamado poupa tempo pelo momento pela regularidade nos últimos anos eu acho que não tem como são três goleiros o reserva seria quem? nessa aí só para saber, o seu reserva eu ainda vou pela experiência acho que goleiro é muita confiança eu irei no Diego Alves mas hoje mesmo tinha um amigo meu falando que que é inclusive torcedor do Ceará e falando pô, acho que o Everton deveria começar a ter chance eu falei, irmão, pelo amor de Deus o goleiro é a única cor que não tem brecha na seleção e mesmo que apareça uma brecha teoricamente na fila tem muito mais gente à frente dele o Santos, por exemplo que é goleiro da seleção olímpica os meninos recentes que o o Tadeu lá enfim, outros nomes que já foram chamados e Tadeu não como é o goleiro que era da Ponte Preta o nome dele? esqueci o Ivan o Ivan, é, perdão não, é isso, né? o meu reserva seria o Everton aqui se eu te estou lá, certezas? é, o Everton não tem muito pra onde fugir pode haver um problema, né? não tinha nem isso na pergunta pô, é só o titular e acabou não, mas eu sei que o titular era pra lá tá mal humorado, hein? é, porque o titular era tão fácil e tão e tão fácil escolher o Everton e eu, né? não, mas é porque eu acho que eu fiquei curioso pra saber porque pra mim o reserva hoje é o Everton tá bom o Diego Alves hoje não tá bem eu não, mas eu vou pela confiança também regularidade jogos grandes eu vou de Diego Alves também é, Vitor Sérgio é, o Everton também sem dúvida beleza é, avancemos então avancemos então pra aí tu não pergunta, né, irmão? só pra mim é impressionante, cara você eu nem perguntei você que falou eu perguntei eu tô ficando maluco é eu votei recente eu votei anteontem sei lá no Everton contra o Diego Alves eu votei no Everton tá aí tá ali o reserva do Vitor Sérgio do Everton vem, se abre aí Isla, Marcos Rocha e Mariano que saiu machucado ontem, né? tomara que não mas assim, não deve ser problema daqui a um mês pra Libertadores é, o Isla o Isla não devia nem ser titulado pro Flamengo é o Marcos Rocha tá melhor do que tava há algum tempo o Mariano tá jogando muito Mariano um voto para Mariano Bruno Formiga dois votos para Mariano quem seria o reserva? Dan é, o reserva nessa aqui não importa tanto é 3x0 o Marcos Rocha sendo reserva como é? deixa eu perguntar uma coisa aqui pra minha produção vocês vão votar como ele poluiu a discussão a gente foi pro debate do reserva agora é, olha isso, cara a gente escapa do titular ah, mas vamos na merda na hora de discutir ah, pra lá eu não respondo mais reserva de canto nenhum o, o, o eu quero saber da minha produção como é que se eles vão botando aqui entre parênteses do ao lado do nome dos times quantos cada um vão botando na seleção é possível? ou vai poluir demais a imagem? tipo assim escolha um 11 ideal aí vai botando lá pode botar entre parênteses um pro Palmeiras e um pro Atlético pra gente ir fazendo essa contagem aqui não sei se vocês acham legal se não acham também ah, nota na mão e depois fala pra ficar legal aí, olha lá assim, olha lá pronto, não achou legal? se der pra colocar um espaço pra quem tem esse toque assim no parênteses eu acho que fica mais gostoso mas também se não der deixa assim é, vambora avançando pra nossa pra nossa boa zaga porque a gente tem aqui seis opções os dois titulares em cada time vocês aqui escolhem a dupla de zaga ideal é, já podem tocar dois nomes começando com o Pedro Certeza os dois nomes, certeza na moral, essa cara, essa o galo cruzado ele tá me matando de uma forma é isso que eu te falo tá vendo? deixa alinhado mas vai fazer eu tô morrendo aqui, irmão vamos lá vou de Gustavo Gomes e bota aí o Júnior Alonso vai Gustavo Gomes é a dupla de zaga da seleção paraguaia, né? Gustavo Gomes e Júnior Alonso é, um voto pra cada um Formiga é, rapaz Rodrigo Caio e Gustavo Gomes aqui eu tô indo no que eu acho que os dois podem produzir de melhor como a gente tá vivendo de mundos ideais no meu mundo ideal o Rodrigo Caio aqui está bom apto e jogando o que ele jogou de melhor o melhor o Rodrigo Caio saudável então eu vou de Rodrigo Caio e Gustavo Gomes Gustavo Gomes já recebeu dois votos Vitor Sérgio Rodrigues um voto para Júnior Alonso e um voto para Rodrigo Caio eu vou com Formiga Rodrigo Caio e Gustavo Gomes então entra Rodrigo Caio e Gustavo Gomes primeiro jogador do Flamengo entrando nessa nessa equipe ideal agora é pau 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 vai ver será? vamos lá Felipe Luiz Arana e Renan que ganhou essa posição o Jorge o Jorge entra naquele critério também do Diego Costa do do querido é o Palmeiras contratou dois laterais esquerdos e o Renan vai continuar jogando você quer apostar? que é um zagueiro que está na esquerda e está muito bem que é um zagueiro que está jogando e jogando muito pela esquerda fazendo a função que o Abel pede o pau vai quebrar a formiga abre aí então não vai não mas eu sei que quem vai ganhar então assim como eu acho que não é para 3x0 eu vou botar no Felipe Luiz olha olha bota na tua convicção porque isso vai dar problema mas eu estou indo na minha convicção isso já deu merda em Olimpíada você conhece a história do boxe mas eu vou aqui na minha convicção e também achando que quem vai ganhar é o outro e é justo para deixar claro mas eu vou no Felipe Luiz para o meu jeito de jogar bola eu sou a cadência eu gosto do passe e tal o Felipe Luiz tem ficado às vezes como terceiro homem para liberar o Mariano então já estou projetando aqui essa seleção eu vou de Felipe Luiz mas sabendo que eu vou perder eu não tenho convicção disso não perdo certezas o cara paga para vacilar é impressionante eu vou de Arana vou de Arana mas olha o que ele faz sabe o que ele faz ele te obrigou a botar na Arana entendeu eu tenho que ser o cara dos bons costumes aqui é complicado impressionante a maldade aí Vitor Sérgio então é o seguinte caiu para você Vitor Sérgio complica ele só ele sabe só ele sabe ele quis fazer graça na verdade na verdade ele quis jogar para a galera mas tudo bem ele quis jogar para a galera aquele carrinho de lateral que faz assim agora já estava lá fora odeio esse cara também é o rei é o rei sobe a placa tira 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 o lateral Ramon fazendo muito isso principalmente perdendo né Luiz principalmente perdendo o jogo agora sai na hora já fala assim sobe a placa quem vai entrar qualquer um quero saber quem está a fim de jogar entra jogar para a galera é a pior coisa então quando o cara goleiro que sacaneia a falha ainda sacaneia a zaga puta não dá vontade de dar um soco na cara Arana sem dúvida melhor lateral esquerdo do Brasil em atividade aí tu fala mal de quem joga para a galera e acabou de premiar o cara é complicado ele ganhou ele está feliz o formiga ele jogou para a galera mas é isso mas ele jogou ele jogou para a galera ele jogou para a galera e aí porra porque ele ele trabalha com isso ele acabou de dar carrinho para o lado e vai ter aqui e vocês trabalham o Vitor trabalha com venda de queijo coalho o Pedro Certeza trabalha na ação na bolsa e o Luizinho é funcionário público da Petrobras o aluno aqui trabalha com a mesma coisa não, não, não você voltou para ficar bem com a galera é isso você foi o Júlio César naquele Flamengo e Fluminense que saiu pegou a bola Flamengo não conseguia jogar pegou a bola no ataque e foi driblando todo mundo até a ponta esquerda se eu sou jogador do Flamengo eu dou um carrinho para quebrar a perna dele se eu sou jogador do Flamengo eu dou um carrinho para quebrar a perna dele lembra do Paquetá correndo feito um doido fazendo encaixe indivíduo no Pacaembu atualizações sobre a enquete já tem quase 10 mil votos lá o Gabigol virou porque começou um negócio de campanhas a nação a massa não a nação não vamos dividir votos não sei o que eu falei galerinha isso aqui era só uma brincadeira para a gente falar não de placa e tal porque isso aqui não é eleição de segundo turno da presidência não votem quem vocês acham acabou coisa mais doente então entra o Guilherme Arana na lateral entra o Guilherme Arana na lateral e a gente vai agora para o primeiro homem de marcação aqui nesses times como eu falei vocês vão escolher o perfil desse jogador e depois entraram vários meias também alguns com uma característica mais defensiva por que não largou os dois volantes juntos para botar um só e botar os outros lá na frente nos meias Vitor Sérgio escolhe aí não eu posso falar se vocês quiserem se fosse junto se fosse junto os meus seriam Danilo e Arão então mas eu vou falar depois quando vocês olharem os meias vocês entenderem que o meio de campo tem que ser Danilo e Arão por exemplo como seria o voto do BACR a gente volta aqui não tem problema nenhum para encaixar os dois não tem problema nenhum vocês vão determinar muito do jeito não tem brecha não não tem brecha não vocês quiserem montar porque a outra qual vai ser a outra é o que é Diego se tiver a outra já na agulha fica aqui para eles verem rapidinho deve ser Diego Zé Rafael e Diego Zé Rafael e peraí eu tenho aqui eu falo para vocês a outra tem Diego Zé Rafael Zaratio Rafael Veiga Rascaeta Nath mas peraí está juntando o maior bolo não tá bom deixa assim tá bom deixa assim vou botar no Danilo volta lá então nos volantes porque assim aqui tem dois meias tem o cara Zé Rafael Zaratio Diego tá bom eu vou botar no Danilo e depois o meia mais criativo de cada um Danilo um voto para ele eu vou de Danilo também opa dois votos esse moleque é muito bom de bola esse moleque é brincadeira esse moleque é brincadeira esse moleque tem 20 anos de idade é um volante que pô brincadeira se ele melhorar no jogo aéreo é volante para negócio de primeira prateleira de futebol mundial a gente falou sobre isso ontem eu acho foi ontem que a gente falou sobre isso aqui vai lá formiga não eu fui quando eu falei lá do Rodrigo Caio imaginando no melhor da forma por fazer o que eu acho por mais tempo e assim nunca voto nele em enquete nenhuma sempre perde mas aqui é realmente a convicção Arão falei Arão mas ganha Danilo entrando o terceiro jogador aí do Palmeiras vamos avançar para o meio de campo agora aqui tem três do Flamengo dois do Palmeiras dois também do Atlético Mineiro que beleza agora ficou bom para mim tem que botar em dois né ficou bom para mim vai botar em dois aqui ficou bom para mim agora ele se limpa é porra lógico agora ficou bom para mim aí é poupa tempo peraí peraí calma calma deixa eu falar uma coisa aqui para vocês rapidinho depois nós teremos uma duas três quatro cinco seis opções para o ataque para três vagas para três vagas se vocês entenderem que olha eu quero montar o time aqui botando mais um cara do perfil que compõe mais marcação não é para montar bagulho tático parece que eu sei que é melhor tem que ser assim mesmo poupa tempo você está tucanando você está tucanando isso aí eu estou querendo esse cara da CPI você excelente você está tucanando isso aí peraí peraí o que eu estou dando a vocês a chance de vocês terem mais opções vocês estão reclamando eu vou ser um tirano a partir de agora ninguém fala mais corta o microfone do VSR corta o microfone do Bruno Formiga olha que deu confusão deu confusão lá o cara mandou todo mundo calar a boca deu confusão lá veio até o dono da rádio veio até o dono da rádio deixa o like aqui deixa o like aqui deixa o like aqui deixa o like tem 17 mil pessoas e 11 mil likes a gente tem que avançar não pode ficar parado posso votar logo? vota em dois então Arrascaeta e Nath Nath e Arrascaeta Arrascaeta e Nath Nath e Arrascaeta formiga em disputa só tem dois votos possíveis qualquer coisa fora se a gente está indo para melhor não é encaixe tático não é porra nenhuma qualquer coisa fora de Arrascaeta e Nath aqui é loucura Arrascaeta em primeiro e Nath em segundo tá bom então beleza aí é o que eu falo para vocês agora vocês vão escolher três atacantes quero saber se dá para jogar esse time depois vocês estão montando vocês ficam muito vai dar irmão claro que o Nath foi segundo homem várias vezes aí tá bom tá bom eu estou votando aqui você é o reizinho o Bruno Formiga é o reizinho de olhar para essas seleções montadas aqui na qualidade e falar assim você é outra seleção que não joga nunca mentira que eu nunca falo isso fala assim é verdade eu não eu sempre falo meu amigo isso na mão do Guardiola todo mundo joga esse argumento não é meu não não vem com esse papo aí qual foi a última vez que você falou eu não mento essa não pra mim tudo é lúdico lúdico eu boto os porra aí pronto depois resolve eu quero prova agora me denúmero a prova mesmo através da minha visão de quem faz programa contigo há oito anos fala isso sim certeza que está aqui sempre contigo o meu diretor é porque não vai vazar ele está usando o meu diretor falou aqui no meu ouvido foi sacanagem essa escalação aí é totalmente plausível e possível tudo bem tudo bem sem problema nenhum e agora vai ficar melhor porque também só tem só tem três votos aí não tem como é o seguinte então aqui vocês vão escolher três jogadores três jogadores temos seis nomes Bruno Henrique Gabigol Dudu Rony Savarino e Rucasso vamos embora com o Pedro Certezas é o Gabigol e o Ruc não tem como sair tá o voto aqui é pelo terceiro pô o Dudu chegou jogando pra cacete doidão mas o Bruno Henrique eu vou de meu Jesus Cristo eu vou do Bruno Henrique vai Bruno Henrique pra dar moral pro Flamengo que eu votei contra o Flamengo a votação inteira eita aí agora é você que está jogando pra galera agora é você que está jogando pra galera não eu votei eu votei porque eu acho de fato os caras piores só que o Bruno Henrique foi rei da América rapaziada o maluco dá um passo corre 10 metros o Rony também foi rei da América não rei da América foi o Marinho e o Rony não a verdade jogou dois três não sei o Rony foi melhor da Libertadores mas não foi rei da América não o Marinho o Marinho foi o melhor mas o melhor da Libertadores hoje não foi o Marinho não ou o Rony não eu acho que foi sei cara eu acho que é a mesma coisa não vou olhar aqui é não que o Bruno Henrique e o Gabigol dividiram o prêmio um foi melhor da Libertadores o Bruno Henrique e o Gabigol foi rei da América não o Gabigol foi eleito o melhor da final o melhor da competição foi o Marinho é pô o Marinho o Bruno Henrique foi eleito o melhor da Libertadores o Gabigol foi eleito o melhor da final mas o Gabigol depois ganhou o prêmio de rei da América se eu não me engano eu acho que não é a mesma coisa o rei da América é o prêmio do jornal o prêmio do jornal o prêmio de melhor da Libertadores foi o Marinho foi o Marinho, já confirmando, foi o Marinho aqui e o o rei da América também daqui foi em 2020 foi Marinho também, Marinho primeiro Nath, Fernandes em segundo, Gustavo Gomes em terceiro bom, olha o Pedro Certeza votou no Bruno Henrique no Hulk e no Gabigol eu já repito aqui que eu estou vendo gente falando cadê o Diego África, cadê o Diego África, olha só aqui ó, Gabigol eleito o rei da América em 2019 Gabigol, rei da América em 2019 prêmio do jornal prêmio do jornal o melhor da Libertadores foi o Bruno Henrique não, tudo bem, mas é que o Bola de Ouro é o prêmio de um jornal e a gente acha massa de uma revista, então só pra, porque o nome é bonito rei da América é um nome legal, né ó, vamos lá vamos lá Bruno Henrique, Gabigol Hulk votos dos certezas você, Bruno Formiga é, Gabigol e Hulk não tem como e aí, cara, de novo por uma questão de longevidade eu acho os dois são muito diferentes são unicórnios como você fala mas eu vou de Dudu Dudu Gabigol e Hulk vota no Savarino, irmão Vitor Sérgio Rodrigues é, o Savarino jogou muito, hein ele tem jogado muito é, Vitor Sérgio Rodrigues você também dá sua votação pra gente saber como é que fica o trio de ataque é, Hulk e Gabigol não tem questionamento é, cara votando agora eu voto no Bruno Henrique eu acho que o Bruno Henrique voltou a jogar no nível espetacular no nível de ano ímpar dele e acho que o Dudu tá voltando agora foi bem contra o São Paulo especialmente nos confrontos contra o São Paulo ainda não tava num ritmo então pra, como a votação tá sendo feita agora eu voto no Bruno Henrique se fosse uma votação pra, se a gente refizer na semana da semifinal pode ser que eu que eu vote no Dudu porque o que o Dudu tem feito aí é espetacular mas hoje eu voto no Bruno Henrique Bruno Henrique então no campo ficou quatro com quatro jogadores no campo ficou Everton, Mariano Gustavo Gomes Rodrigo Caio e Guilherme Arana Danilo Nátio Fernandes e Arrascaeta Hulk Gabigol e Bruno Henrique queria destacar aqui do meio pra frente o Flamengo tem Gabigol Bruno Henrique e Arrascaeta o seu trio fantástico o Galo tem Hulk e Nátio e o Palmeiras só tem o Danilo que a gente tem que considerar um cara do do meio pra trás no volante e na defesa pesado ele ir à frente pesado ele ir à frente mas assim porque ele vai à frente é brincadeira quando o Danilo vai à frente é brincadeira o cara não banaliza um é e aí a gente tem também a escolha do treinador dessa equipe Bruno Formiga você escolhe o treinador entre Renato Gaúcho Kuka e Abel Ferreira belo trio belo trio cara o Renato retrospecto é pra jogar Libertadores esse time imagina né olha ele olha ele querendo arrumar o time vai pra casa do chapéu joga tudo é pra jogar dama é pra jogar dama tá bom então aí podia ser o Abel mas é pra jogar dama num bar Renato Gaúcho não escolhe o teu técnico Renato Gaúcho não se for na Libertadores inclusive cara o cara é finalista 2008 depois é semi final quarto sem sem ontem chegou a 48 vitórias o segundo técnico mais vitorioso na história da Libertadores da América faltam 3 vitórias pra ser o maior não duas 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 pra empatar e uma pra passar 48 a 50 não são 49 49 49 49 eu tinha visto o 48 o Renato foi pra 48 e o Uruguai lá tem 49 49 é eu fiz 49 mas enfim é enfim duas ou três vai ser vai ser é Renato Gaúcho vota do Bruno Formiga feito certezas em aproveitamento eu acho que é o Cuca porque o Cuca tem um montão de vitórias e muito menos jogos o atual campeão Abel Abel Ferreira Abel Ferreira Gabriel Uribe 49 o Renato Gaúcho foi a 48 e é isso agora ele tava com 47 antes desse tava com 47 48 agora pro Renato vai lá o VSR define define ou não se você votar no Cuca quem define sou eu tá é então você vamos justificar esse esse contrato aí que eu vou votar no Cuca acho que acho que o Cuca tinha muitos desafios nesse ano e ele tá cumprindo todos aí com o Atlético inclusive trocando o time do meio pra frente muito e o desempenho mantido e a zaga não leva gol há trocentos anos Cuca e aí eu já vi aqui Vitor matéria dizendo que são 50 e matéria dizendo que são 49 na ESPN por exemplo tá dizendo Gabriel Uribe tem 49 não é matéria da ESPN o Rodolfo Rodríguez lá do UOL que é tem uma estatística bacana também deu 50 então enfim é o famoso tem que ver isso aí né tem que exatamente tem que fazer o levantamento bom eu vou escolher então né é irmão e o reserva hein ó é quem vai ser auxiliar né auxiliar quem é auxiliar auxiliar quem vai ser o patinho deles a verdade é o seguinte eu vou aqui escolher o técnico que faz o time jogar do jeito que eu mais gosto dentre esses três e o que eu tenho visto e vou ter que escolher também o treinador de acordo com a escalação que vocês me deram vocês me deram essa escalação ofensiva você tá no mudo Victor mas me dá esse crédito aí me dá esse crédito aqui muito bom ponto muito bom ponto isso aí é importante ser dito vocês me deram um time e eu vou ter que botar um técnico pra jogar com esse time que eu não posso pedir pra esse time baixar as linhas e tentar sair porque vai vai enrolar com Arrascaeta e Nath no meio marcando não vai dar não vou conseguir marcar então o que eu quero é o perde pressiona no ataque manutenção da posse de bola controle no território ofensivo e o time que mais vem fazendo isso hoje é o Flamengo por consequência o meu voto vai para Renato Portaluppi o Renato Gaúcho bom ficamos assim então hein ok